Muda, não precisa falar. Eu tô bem melhor. Eu também tô muito melhor. O médico me ministrou três doses diárias de coquetel de remédio. Muda. O médico... Muda. A enfermeira olhou pra mim ontem e me achou esquisito. Eu olhei pra ela de novo e falei Acabou, Carlos, a enfermeira! Sabe qual era o meu sonho? Qual? Uma pedrinha de craque. Muda. Uma carreirinha de porra. Muda. Uma latinha de Guaraná Dolly. É muito difícil parar com Dolly. Eu também sou viciado em Dolly. Olá. Muda. Alô. Muda. Muda. O que houve? O que é isso? O xamanismo é como nós cumprimentamos os novos pacientes da nossa clínica. Vamos tomar uma dosezinha? Muda. Vamos tomar uma injeção? Muda. Vamos tomar no cu? Eu não quero mais esse tratamento. Eu quero esse tratamento, sim. Eu gosto. Pode pensar em outras coisas. Muda. Você vai sair daqui sem lembrar que é viciado em jogo. Muda. Você vai sair daqui sem lembrar que é viciado em bebida. Muda. Você vai sair daqui sem lembrar que é viciado em uma brincadeira do cartaz. Muda. Aquilo é a maior droga. Eu queria pedir para ficar mais uma hora no banho de sol. Muda. Eu queria pedir para jogar mais xadrez com o Olavo. Muda. Eu queria jogar sério. Sabe o que eu queria? Uma gotinha de rivotê. Muda. Uma carteirinha de fuga. Muda. Ligar para minha amiga Gabriela. Para ela me dar umas coisinhas. Olha só. Vocês vão ter que ficar trancados no quarto. Muda. Vocês vão ter que usar camisa de fuga. Muda. Vocês vão ter que usar camisinha. Lembra? Olha só. Muda. Veja bem. Muda. Apesar... Apesar que você fale essas coisas, Talvez eu não as faça. Porque eu não estou em um bom estado agora. Calma aí. E aí. Fala. Você vai deixar o termo. Não! Muda. Não. Muda. Apesar...